Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, galera, esse aqui é o novo quadro aqui no canal, se chama Causando no Twitter, roda a vinheta! Galera, é o seguinte, de vez que eu dou uma causada aqui no meu Twitter, eu sigo uma galera que, às vezes a galera é bem esquisita, a galera posta umas coisas meio loucas, tem umas tretas que eu não consigo compreender muito bem, torce pelo lado contrário, eu não sei o que acontece no Twitter, eu sei que tem muito, tá causando muito Twitter e a galera treta demais no Twitter, também de vez que eu dou umas tretada lá e agora eu vou dar mais umas causadas pra gerar um conteúdo aqui nesse nosso novo quadro Causando no Twitter. É o seguinte, eu tava voltando no Twitter de bobeira, quando uma das pessoas que eu sigo, uma jornalista, não sei muito bem, que eu sigo, eu na verdade sigo a galera dos games, né? Eu tenho um outro Twitter lá que eu sigo uma outra galera, então eu vou falar de todos, na verdade, né? Bom, a galera dos games aqui, e aí eu acho que essa jornalista, olha só a frase, eu dei uma causada, eu dei uma causada, eu admito que eu dei uma causada, foi bonito. Olha só, ela postou o seguinte comentário, veja bem, veja bem o comentário dela, o comentário, no Twitter dela. O quão desonesto é um homem influente, tomado de privilégios, falar que o mundo está cheio de mulheres cientistas? Não está, deveria ter o dobro, mas ele está incomodado pelo fato de estarmos celebrando que ela é mulher cientista, para ele homem parece fácil mesmo. Bom, aí, alguém comentou assim no Twitter dela, ela queria saber quem é a pessoa, aí eu falei, olha, eu acho que esse comentário não existe, porque isso aí ela criou só para causar uma confusão, um tumulto, né? Eu postei, eu já postei para causar, para ver a reação, causar um tumulto básico, mas nada agressivo. Aí o cara mandou assim, cai fora, não sei o que, eu sei que falou sim. Aí eu falei, opa, aí tem. Se alguém falou, mandou cair fora, é porque aí tem alguma história. Depois, aí eu falei, aí eu postei assim logo em seguida, está lá no meu Twitter, aí eu postei assim em seguida, mas eu também quero saber quem foi que falou. Eu quero saber quem foi o cara que falou isso, quem foi o sem noção que falou isso. Segundo, ela está escrevendo, parece ser sem noção, né? Parece, pelo menos assim, primeira vista parece. Você tem que pensar bem nas coisas que as pessoas postam e aonde elas querem chegar. Parece que foi sem noção que ele postou, se é que ela não tirou do contexto. Muito bem. Aí, Miguel não me respondeu. Passou um tempo, aí eu fui lá e postei. Postei assim pra ela. Faça atenção que eu postei. Ah, eu vou ter que ler aqui porque foi bonito. Não me respondeu até agora. Eu não vou responder. Sabe por quê? Porque se bobear não existe, a pessoa que falou isso, se bobear não falou com o intuito de criticar, foi tirado do contexto. Aí eu postei o seguinte. Sabe por que não tem mais mulheres cientistas, segundo você? Ela diz que deveria ter mais. Olha só. Ela diz que deveria ter mais mulheres cientistas. Pelo que eu estou entendendo, ela está reclamando que deveria ter mais. Então, tá bom, beleza. Aí eu postei. Sabe por que não tem mais mulheres cientistas, segundo você? Porque as mulheres querem fazer o que elas querem fazer. são livres para serem o que quiserem. Aí eu postei. Você poderia ser cientista, falando para o jornalista, né? Mas preferiu ser jornalista. Entendeu? Aquele abraço. Tá ok? Entendeu? Olha só. Ela reclamou que um cara, um suposto cara, falou que o cara é influente tomado de privilégios. Já começou esquisito. Falou que o mundo está cheio de mulheres cientistas. Cara, de repente está mesmo. Eu não sei. Mas ela sabe? Eu também não sei se ela sabe. Eu acho que ela não sabe também. Acho que ninguém sabe a quantidade de mulheres cientistas que tem. Não tem muito como calcular. Assim como não se sabe de homens. E nós estamos celebrando porque ela é mulher. Cara, qual a diferença que faz se a mulher é cientista, se a mulher não é cientista, se o homem é cientista, se o homem não é cientista? Qualquer mulher pode fazer o que ela quiser. Se é cientista, seja cientista. Ela quer ser o quê? Ela quer ser pedreira? Ela pode ser pedreira. Ela quer trabalhar na cozinha de um restaurante? Ela pode trabalhar na cozinha de um restaurante. Ela quer ser CEO de uma grande empresa? Ela pode ser CEO de uma grande empresa. Ela quer ser advogada? Ela pode ser advogada. Ela quer ser juíza? Ela pode ser juíza. Eu tenho duas amigas juízas. Ela pode ser o que ela quiser. A mulher pode ser o que quiser. Os outros é que fazem discurso dizendo que existe o machismo. Existe o machismo. Mas o machismo não coloca ninguém sob tutela de ninguém. O que pode acontecer é o seguinte. O cara fala assim. Oh! Você é mulher. Não pode fazer isso. O que você é mulher faz? Eu já vi. Minha irmã já fez isso. Olha pro cara. Hum! É o emeto com a tua vida, pô. Segue a tua vida. Minha irmã trabalhava numa profissão, numa área, que era majoritariamente de homens. E ela era responsável. E mandava num monte de homem. E qual o problema, cara? Não tem machismo. Se o cara é machista, o problema é dele. Dance dele, da mulher dele, da família dele. Quem mandou ser machista? Machismo é ridículo. Mas o que ela tá querendo dizer aqui é que ela tá dizendo que o cara está incomodado por a mulher ser mulher. Mas quem disse isso? Ele falou isso? Não falou. Ela não disse nem quem é o cara. Tô esperando agora a resposta. Mas vocês, quando estiverem as tretas no Twitter, eu quiser ver as tretas que eu tô causando aqui. É pra as pessoas acordarem. Essa juventude aí tá deturpada. Cheia de mimimi. Cada um, você aí, ó. Menina. Está me assistindo. E você, garotão, tá me assistindo. Garotão. Deixa a menina fazer o que ela quiser da vida dela. Ela pode querer ser qualquer profissão. Quer ser marceleira, carpinteira. Quer ser pedreira. Ela quer ser CEO. Deixa, advogado. Dane-se a vida dela. É de cada um. Não se meta. Todo mundo é competente. E você, menina. Se alguém for machista com você, você manda ele se damar. Sai da frente. Não é uma juventude tão independente. Nós somos uma juventude independente. Nós sabemos o que queremos. Ai, mas ele foi machista. Dane-se que ele foi machista. Segue o teu rumo. Segue o barco. Você vai chegar nos seus objetivos finais. Mimimi cheia do cacete, cara. Uma juventude que tá cheia de mimimi, mas diz que é autêntico. Eu sou autêntico. Autêntico. Autêntico nada. Cara, o cara foi machista com você? Existem muito menos pessoas machistas do que pessoas machistas. Eu já trabalhei com o mundo de mulher. Ative chefe mulher. Ative várias, inclusive. Nunca fui machista. Cada um faz o seu papel. Cada um desempenha o seu papel. Então isso é papo furado. Essa juventude tem que deixar de ser de mimimi. E vamos seguir em frente. Todo mundo é competente. Tem muitos homens competentes. Tem muitas mulheres competentes. E tem muitas mulheres incompetentes. Tem muitos homens incompetentes. Agora, você pode ser o que você quiser ser da sua vida. Agora, algumas profissões tem mais do que outras. Por exemplo, existem profissões que tem muito mais público feminino. Os mais profissionais femininos. Por exemplo, pediatria. Existem muito mais pediatras mulheres do que pediatras homens. Mas por quê? As mulheres escolheram ser. Elas gostam desse área da medicina. Elas se adequam mais. Preferência. A pessoa quer ser. Eu gosto de criança. Eu gosto da criança. Ela escolheu ser. As mulheres escolhem essas coisas. Tem muito mais homem pedreiro do que mulher pedreira. Por quê? Porque o cara quis ser pedreiro. Ou o cara gosta de ser pedreiro. Tem gente que gosta de ser. Ou foi a profissão que ele aguenta fazer. E tem mulheres que não aguentam ser pedreiro. E elas não querem ser pedreiro. Tem muito mais mulheres cozinheiras do que homens cozinheiros. Mas quer dizer o quê? Quer um trabalho de mulher? Não é trabalho de homem? Não, não. Qualquer pessoa que eu prefiro o que quiser. Difícil compreender isso. Difícil? Poxa. Pois é, mas meninos aqui que seguem uma série de influencers. De meninas influencers. Tem muito mais do que homem influencer, né? Eu concordo. Só que muitas dessas meninas influencers, elas são casadas. E os noivos, os maridos, estão do lado dela, trabalhando com ela. Entende? Não tem esse onço de machismo. O machismo, muitas vezes, está simplesmente... Quando você olha para o lado e fala... Ai, eu acho que eu vou sofrer machismo. Cara, a maioria dos homens que eu conheço não são machistas. E eu vou dar uma dica para você, menino aí. Primeiro namorado, segundo namorado. Você namorou um cara. Você tem um carro. Começou o namoro. E ele quer dirigir o seu carro. Termina o namoro com ele. Se você quiser que ele dirija, é outra coisa. Mas se ele falar... Ai, deixa que eu dirijo. Por que deixa que eu dirijo? O carro é seu. Você dirige. Entendeu? Isso é uma característica do machista. Não suporta ver a mulher dirigindo. Não. O carro é seu. Você dirige o seu carro. Não importa se ele é seu namorado. Não importa se ele é mais velho. Você dirige o seu carro. Agora, se você falar assim... Ah, eu prefiro ficar no WhatsApp. Ou ficar vendo a paisagem e deixar que outra pessoa dirija. Aí, ok. Mas se ele começar a botar você no banco ou no carona. Não aceite isso. Bom, já foi muito longe demais. Esse vídeo está grande pra caramba. E eu causei aqui no Twitter. Estou aguardando a resposta dessa menina jornalista aqui. Que não me respondeu até agora. E, sinceramente, não vai me responder. Porque eu acho que essa pessoa que falou isso não existe. Ou falou em outro contexto. Esse é mais um quadro causando no Twitter. E desculpa aí o tamanho do vídeo. Um abraço pra vocês. Se você ficou até o final. Não esquece de deixar seu like. Mas não se inscreve no canal, não. Esse canal aqui não se inscreve. Não se inscreve. É um canal falido. Ninguém vê o vídeo. É isso daí. Tá bom? Valeu. Obrigado, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.